Olá meus amigos tudo 100% como é que você tá seja muito bem-vindo ao saiba mais pela tv mais canal 27 digital ou 527 em hd isso para os assinantes da net ou para todo mundo pela internet pelo facebook www.facebook.com barra saiba mais abc seja muito bem-vindo ao saiba mais hoje nós vamos falar sobre libras a língua brasileira de sinais e para isto ao meu lado está rony carvalheiro ele é especialista em língua de sinais e cultura surda rony seja muito bem-vindo ao saiba mais obrigado ronaldo queria agradecer o convite todo mundo aí e poder contribuir um pouquinho com esse universo aí da libras que às vezes é tão desconhecido ainda né para a maioria das pessoas muito bem rony isso mesmo por isso que a gente trouxe você até aqui para a gente nos informar e saber mais sobre tudo sobre libras né a língua brasileira de sinais é rony vamos começar então é contando como é que a libras como é que a língua surgiu na sua vida certo então ronaldo é foi uma coisa que já tinha um primeiro contato uma primeira vontade desde quando era pequeno e aí isso foi foi se aflorando com o tempo né foram pequenos sinais que eu costumo dizer é primeiro foi na faculdade eu fiz faculdade de jornalismo curitiba lá eu tive um primeiro contato eu não conhecia os termos não conhecia nada ainda e depois de um tempo na empresa onde eu trabalhava eu conheci uma senhora né e eu percebi que os dois eram muito diferentes entre si mas eu não fazia idéia assim e depois de um tempo eu vi para são paulo ali foi seu primeiro contato com uma pessoa surda e isso foi primeiro contato mas é aquilo que eu te falei não conhecia os termos não conhecia nada então ele foi o primeiro contato aí quando eu vim para são paulo eu tive um terceiro contato falei poxa mas peraí alguma coisa tenha um sinal e para alguma coisa e aí eu resolvi nessa nessa outra empresa eu perguntei como é que rolava a comunicação né como é que se ensinam as coisas para o rapaz eu pessoal falava olha é a gente dá um jeito escreve literalmente no improviso e ele se confundiu até com o problema mental a ele tem um problema mental também e depois com o tempo e viver que não era e resolvi conhecer ver falei ó isso não é possível tem que ter um jeito de se comunicar com ele e resolver procurar na internet para ver se tinha um curso alguma coisa e acabei achando uma escola que é que era perto de casa né que a escola que eu trabalho hoje resolvi fazer a contra gosto de muitas pessoas porque a primeira coisa que a pessoa hoje talvez nem tanto né de uns tempos para cá nem tanto mais na época a pergunta que a gente mais ouvir era para que você vai fazer isso como que você vai usar isso vai viver disso para que né hoje em dia tá um pouco mais visível até diz que até em televisão tá aparecendo na novela e aí foi assim aí eu comecei a fazer o curso me formei e fiz outras especializações cara e não parei mais tô aprendendo até hoje quando daqui a pouco a gente desenvolve mais a a libras né na sua vida e aí a gente vai falar um pouco mais tecnicamente dela etc e tal é mas é você deu um ganchinho ali é de que você conhece uma pessoa numa empresa e aí vocês se falavam se comunicavam é no improviso né há algum mal porque também não dá para a sociedade inteira é ser fluente em línguas né em libras né na língua brasileira de sinais é a a mal de ser no improviso você querer se comunicar com o surdo ótima pergunta não não há mal o problema é que o mal é a falta de informação né isso não é ruim o problema é que as pessoas a maioria ainda não consegue entender que a língua de sinais a libras ela é uma língua de fato comprovada por lei ela tem todos os requisitos linguísticos então assim às vezes a pessoa não quer entender isso ou sei lá não entende isso isso é ruim porque a mas para que curso às vezes a gente escuta isso de mães de surdos né a mas eu não preciso fazer curso para isso eu aponto ele sabe porque como é uma língua visual e gestual também às vezes eu aponto e esse apontar também é algo em libras mas às vezes eu posso fazer como vou dar um exemplo como eu posso fazer isso aqui e você a pessoa não sabe se é banheiro em libras né mas por exemplo às vezes algumas coisas podem se confundir então o problema é quando a pessoa vai tentar ajudar e confunde-se a língua então por exemplo eu posso fazer para você algo que na minha cabeça é tá certo e na cabeça do surdo é outra coisa e aí eu tô falando a você tá entendendo b porque é uma língua tem que estar sincronizado exatamente confunde-se muito com a mímica né para que eu vou fazer isso você é mímica não é é porque às vezes você fala por exemplo a a gente costuma dizer no curso né nunca finja que entendeu porque às vezes o surdo te pede alguma coisa e eu sou sabendo que você não sabe ele vai tentar se virar por gestos também dá para empurrar com a barriga não entendeu olha segundo um pouquinho aí nosso programa é muito dinâmico vem quadro entra quadro e agora a gente vai para um quadro bem interessante que se chama o momento superação vamos ver que tem ele ó eu como é? o o o o o o o o o Mandi Harvey E quem é isso? Meu interpíter O que é sua nome? Sara Nice to meet you, Sara Nice to meet you, Sara Hi Sara Doing well, thank you Ok, Mandi, Sir, I think I've worked this out, so you're deaf? Yes, I lost my hearing when I was 18 years old Wow, and how old are you now? 29, so it's 10 years Wow And Mandi, how did you lose your hearing, if you don't mind me asking? I have a connective tissue disorder, so basically I got sick and my nerves deteriorated So you were singing before you lost your hearing? Yeah, I've been singing since I was four so I left music after I lost my hearing and then figured out how to get back into singing with muscle memory using visual tuners and trusting my pitch So your shoes are off because you're feeling the vibration is that how you're following the music? Yeah, I'm feeling the tempo the the beat through the floor and Mandi, what are you gonna sing? I'm gonna sing a song that I wrote called try Okay, can you tell me what it's about? After I lost my hearing I gave up but I want to do more with my life than just give up so Good for you Good for you Okay, well look, this is your moment and good luck Okay I don't feel the way I used to The sky is great much more than it is blue But I know one day I'll get through And I'll take my place again If I would try If I would try If I would try Oh There is no one for me to blame Cause I know Cause I know The only thing in my way Is me I don't live the way I want to Home Oh Mandi I don't think you're gonna need a translator for this That What a beautiful screen The boy is completely He canzig and speaks Thank you From the outcome of this VT The woman is completely He uses and sings The woman is completely The woman is completely mas ela perdeu a audição no decorrer da vida. E a gente sabe que existem vários tipos de surdos, né? Quais são eles? Existe o surdo oralizado, todo surdo é mudo, não é, porque a gente acabou de ver. Como que funciona a formação do surdo, né? Quando ele nasce, ele já vai tentar aprender uma língua de sinais? Explica um pouquinho desse universo surdo. Ótima pergunta, Ronaldo. É bom, que ótimo que vocês mostraram esse vídeo, porque já mostra uma coisa que a gente tenta deixar tão claro para a sociedade. Surdo não é mudo, não é, né? Está aí a prova, então não existe falar surdo mudo, isso é uma ideia muito antiga. Então essa é uma coisa. Quantos tipos tem? Tudo está ligado à surdez, do modo geral, ela não é só uma coisa patológica, como algumas pessoas entendem. Ela também tem muito do psicológico. Então, por exemplo, depende muito qual foi a causa da surdez, né? Como nós vimos no vídeo ali, ela perdeu aos 18 anos. Então a gente chama isso de surdo pós-lingual, que é ela tem uma memória auditiva e ela aprendeu. Ela aprendeu uma língua, que foi no caso dela o inglês. Mas você tem surdos pré-linguais, que são aqueles que têm a surdez congênita, né? Que nasceram surdos, não tiveram contato com o som. Não tem informação de língua nenhuma, né? Exatamente. Que daí teria que ser a língua de sinais, né? É onde ela vai ter acesso à informação. É onde você consegue acessar essa criança para educá-la. E aí você tem um surdo que consegue fazer a leitura orofacial, que é a leitura labial. Você tem um surdo que não consegue. Você tem um surdo que consegue pronunciar as palavras como ela fez. Você tem um surdo que não consegue. Por vários motivos. É muito pessoal. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, fazer uma terapia da fala, que é o fonoaudiólogo que faz isso, não é todo surdo que consegue desenvolver isso. E às vezes essa frustração causa na mãe ou na própria pessoa. Poxa, eu não consigo pronunciar, então a culpa é minha. Às vezes não. Às vezes ele não consegue, porque é uma coisa muito pessoal. Então a Libras também não vai resolver, né? Não adianta a sociedade inteira saber Libras que vai ter surdo que também não sabe Libras. Por uma questão também social. Então, por exemplo, cognitivamente falando, existe o doutor lá da USP, o Fernando César Capovilla, que ele já fez vários estudos comprovando. A melhor forma de acessar um surdo é através da língua de sinais. É uma língua. O surdo, então, ele acaba sendo um estrangeiro no próprio país. Isso que é o mais difícil, porque nós temos uma barreira comunicacional. Então, imagina uma pessoa não saber dizer, por exemplo, no hospital, que ela é alérgica a paracetamol. É a primeira coisa que o médico pergunta, não é? Então, o ideal seria a língua de sinais, porque o português é uma língua oral auditiva. E como é que você aprende uma língua que ela precisa ter audição? Que complexo. É, muito complexo. O surdo nasceu surdo, então, o melhor caminho é ele aprender primeiro a língua de sinais. Língua de sinais. A família pode escolher, né? A família escolhe também, às vezes, colocar o aparelho. Mas essa é a problemática, né, cara? Porque daí, como é que ele vai se comunicar com quem não sabe Libras? Este caso, por exemplo, do hospital, como é que ele vai dizer, né, para um médico, por exemplo, para um enfermeiro lá, que vai aplicar o medicamento dele, que ele é alérgico a tal medicamento? Como é que ele vai fazer? Por isso que uma das nossas lutas é colocar Libras na disciplina escolar. Que a criança aprenda português, geografia, matemática, Libras. Ela já cresce desprovida do preconceito. Toda criança. Toda criança. Porque ela não vai achar aquilo estranho. E essa criança, um dia, vai ser um profissional que já vai saber como é feito em países como Japão, Suécia, Dinamarca. As crianças aprendem língua de sinais na escola sem nenhuma barreira. Assim, não é estranho para elas isso, né? Seria um objetivo. Rony, segura aí que daqui a pouquinho a gente volta. Você que está aí em casa também, dá uma segurada que a gente vai para um break e volta já. Estamos de volta à nave do Saiba Mais. Hoje, falando sobre língua brasileira de sinais com o Rony Carvalheiro. Ele é especialista em língua brasileira de sinais e cultura surda. Rony, você é também coordenador pedagógico de um curso de Libras. Como é que funciona um curso de Libras, Rony? O curso de Libras é para surdo? É para todo mundo? É para quem? Legal. No nosso caso, especificamente, Ronaldo, é um curso voltado à pessoa que quer aprender a Libras para se comunicar. Então, assim, pode ser um profissional. Nós temos, assim, vários profissionais, mas, assim, todos os ouvintes. Nós não somos uma escola para alfabetizar surdos, né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu queria... Bem falado. Identificar, colocar o meu filho aí. Não, calma. Aqui não é uma escola de alfabetização. Nós não somos uma escola bilíngue, nós somos um curso de idioma. Então, Libras é um idioma. É comum as pessoas ligarem, ah, eu queria fazer o curso de Libras. Tá bom. Quanto tempo dura? Três anos. Nossa, mas três anos. Gente, é uma língua. É uma segunda língua. É uma segunda língua. Como se fosse um curso de inglês, por exemplo. Perfeito. Um curso de francês. Exatamente. E o surdo que quer aprender a Libras, como é que ele faz? O surdo que quer aprender a Libras, ele tem que... Ou ele vai para a FENES, Federação Nacional de Integração dos Surdos. Ou ele tem que aprender nas escolas bilíngues, que é um... Aí já é educacional, né? Onde ele vai aprender a alfabetização mesmo. O grande problema nisso, Ronaldo, é que às vezes a família acha assim. Meu filho é surdo, então eu vou colocar ele numa escola bilíngua para ele aprender Libras. Mas nós, fluentes em português, não aprendemos português na escola. A gente aprende em casa. Então, tudo tem que começar em casa. A mãe, ela tem que saber... O pai, ele tem que saber Libras para se comunicar com o filho. Falando, né? Falando. Para que ele chegue na escola e desenvolva como nós, né? Mas não é o que acontece hoje em dia, né? Devido a essas faltas de informações, ah, vou levar para a escola para que ele aprenda lá desde o zero. E não é bem por aí. Língua brasileira de sinais. O próprio nome já disse. Brasileira, né? Como se fosse o português. Ele aprendeu língua brasileira de sinais e ele se comunica no mundo inteiro? Não. Não. As pessoas falam assim, ah, mas por que que não é universal? Eu falei, gente, nem o inglês é universal, né? Nenhuma língua. Nenhuma língua é, porque é cultural. Nós temos história... A pessoa, quando você estuda linguística, você vê que, por exemplo, né? Você ouve casos lá que existe 40 palavras para o verde nas tribos indígenas. Existe não sei quantas palavras para o branco lá no Alasca. Para que que eu preciso saber de tanto nome para branco se eu moro no meio da floresta? Não é? Então é cultural. Acaba não... Não tem como ser universal. Então a língua brasileira de sinais é a Libras. Você tem, por exemplo, a ASL, que é a American Sign Language, que é a dos Estados Unidos. E assim você tem a francesa e tal. E uma curiosidade, aproveitando, a língua brasileira de sinais, ela é herdeira... Ela é herdada da França. Da França. Não é nem brasileira. Então é parecida ou não? Parecida. A francesa com a língua brasileira de sinais, elas são parecidas. É como se fosse o castelhano e o português. Rony, a gente vai agora para mais um quadrinho nosso. Dá uma segurada aí. Depois a gente vai voltar a falar... Eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre legislação. Vamos ver como é que está as Libras aqui no Brasil. Mas agora a gente vai para um quadrinho que se chama Quero Saber, do Denardo. Meu nome é Miguel, sou morador de Santo André. Gostaria de saber do Denardo se o calor ou o frio muda alguma coisa por causa da sua condição. Olha aí que legal, crianças participando do Saiba Mais. Muito obrigado pela sua pergunta, Miguel. Eu, na minha condição, o frio e o calor têm grande influência na minha vida. Eu sou muito friolento, assim, sempre fui. E como eu tive uma lesão medular, né, e eu perdi parte dos movimentos do meu corpo, eu perdi também a sensibilidade ao frio e ao calor. Então, o frio é muito comprometedor, né, porque os meus poros, eles não se fecham para manter o calor interno. E no calor também, os meus poros, eles não se abrem para dissipar o calor, para eu transpirar. Eu não transpiro, por exemplo. Então, viro praticamente uma panela de pressão. Sofro muito, tanto com o frio, quanto com o calor. Mas o frio é o que mais me incomoda, viu, Miguel? Obrigado pela sua pergunta. Voltando aqui, falando de Libras com o Rony. Rony, eu prometi para você que a gente ia falar sobre legislação. Como é que está a legislação aqui no Brasil, né? Já, onde a gente tem obrigação de ter Libras, órgão público é obrigatório, lá no hospital é obrigatório, dentro da escola. Como é que está a legislação? Legal, importante a pergunta, Ronaldo. Existe a lei, a lei de 2002, a lei 10.436 de 2002. Ela reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda brasileira. E ela tem algumas obrigações ali, com órgãos públicos, curso, por exemplo, de graduação em licenciatura, na área da saúde, que tem que estar incluso ali a Libras, na disciplina. Existe depois o decreto, que é o decreto 5.626 de 2005, que regulamenta essa lei. Logo após vieram outros avanços, né? Você tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que também já trabalha com a Libras. Você tem a, em 2014 também, teve a, onde foi colocada a meta 7.4, nas escolas bilíngues. 2019, janeiro de 2019, teve o decreto também que dá uma regulamentada na questão das escolas, né? Na comissão ali da estrutura da educação no MEC, também tem o artigo 35, fala especificamente sobre escola bilíngue para surdos. E nesse, no atual governo, nós tivemos aí a primeira surda, né? Isso é a nível mundial também, que é surda e está assumindo um cargo importante, um cargo público. Então, assim, há esses avanços. É obrigatório? É. O decreto mesmo venceu em 2015, mas agora é correr atrás aí das informações. Na sala de aula, por exemplo, é obrigatório ter um intérprete? Um surdo chega para estudar, né? E ele só sabe Libras, como é que ele faz? Isso. É assim, a lei diz que ele tem direito a ter um intérprete, então, né? Ele não pode levar o intérprete dele. Então, a escola, a instituição é responsável por arranjar o intérprete. Não pode falar, ah, aqui não tem intérprete, você não pode estudar aqui. Como a gente já viu alguns casos acontecerem no passado. Hoje em dia, isso tem mudado. Então, assim, a instituição tem que garantir o intérprete para o surdo, sim, nesse caso. Rony, recursos. Eu não sei Libras. Como é que eu faço para algo além do improviso? Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Eu já ouvi dizer de centrais, de Libras, aplicativos. Quais são os recursos que existem hoje para se comunicar com o surdo? O que não pode fazer é deixar de se comunicar, né? Exatamente, Ronaldo. Essa pergunta também é uma pergunta polêmica, porque investe-se muito em um determinado tipo de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, eu estou falando especificamente dos aplicativos. Às vezes a pessoa acha que o aplicativo vai substituir o intérprete. Isso é o maior erro, engano, equívoco que pode ter. Pense no Google Tradutor, que existe há anos e a Google investe em milhões e ainda não traduz corretamente. Só que a língua de sinais, ela tem um, vamos dizer assim, um plus. Onde eu preciso, obrigatoriamente, das expressões faciais. Eu preciso. Então, por exemplo, posso dar um exemplo rapidinho? Esse aqui é o sinal de entrar, tá? Então, vou olhar para a câmera aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, entrar, sem expressão nenhuma. Isso é infinitivo, o verbo infinitivo, entrar. Agora, olha só. Se eu for fazer a testa, eu fiz uma pergunta. Você entrou? Agora, se eu fizer isso, ó, eu estou exclamando. Nossa, ele entrou. E se eu fizer isso, ó, não, ele não entrou. Ou seja, os aplicativos ainda não estão num avanço que consigam copiar as nossas expressões. E no mesmo sinal, ele te diz três coisas, né? Exatamente. O que mudou, vocês perceberam, o que mudou foi a minha expressão. Então, assim, pegar um aplicativo e jogar lá as frases não vai funcionar. Não funciona. E ele não consegue jogar na gramática. A gramática da língua de sinais, ela é toda invertida, como se fosse o japonês, o latim. Então, eu não digo eu vou para casa, eu digo casa eu vou, né? E às vezes isso também, o aplicativo não consegue colocar nessa estrutura. E isso causa um certo equívoco. Então, a pessoa pega um aplicativo, para quem? Interprete, eu vou usar o aplicativo. Joga a frase lá, mostra para o surdo. O surdo não entende e eles acham que é o surdo que é o problema. E não é o aplicativo. Mais um quadrinho agora, Rony. Questão de opinião. O questão de opinião de hoje vai falar sobre a nova campanha lançada no último dia 3 de fevereiro do Ministério da Cidadania e Humanidade, comandado pela nossa querida Damares. Ela está lançando uma campanha agora, causando reflexão na família, para promover que o adolescente não transe, não faça sexo. E aí, eu acho uma campanha infundada, né? Houve bastante controvérsias, gente defendendo, gente apoiando. Eu acho, sinceramente, questão de opinião, uma furada. A nossa ministra Damares errou e errou feio. Falar para um adolescente não fazer sexo é a mesma coisa de que pedir para um macaco não comer banana. Eu acho que existem outras maneiras, outras formas de prevenção, minha querida ministra. O uso de preservativo. Agora, se tem uma relação consolidada ou contraceptivo mesmo, ou anticoncepcional, existem diversas maneiras de fazer um adolescente não engravidar. Agora, privar um ser humano do sexo, isso não é legal. Isso não é possível. E nem é saudável. Por quê? Porque o sexo é a única coisa aqui no Brasil que a gente ainda não paga para fazer, né? A gente tem um preservativo lá no posto de saúde, pegou o preservativo e aí dá para fazer o sexo, o sexo seguro da melhor maneira possível, porque sexo também é saúde, faz parte da humanidade, né? Então, você tentar dizer para postergar o sexo de um ser humano, eu acho que é uma pataquada. Tá bom, ministra? Então, fica aí o meu recadinho para você. A gente volta aqui com o Rony Carvalheiro, especialista em língua de sinais. Rony, a gente falou um pouquinho dos recursos, né? Para a gente se comunicar com o surdo. A central de Libras, né? Bem diferente dos aplicativos, já é uma coisa mais humanizada, né? Você já vai ter o sinal facial lá. Como a gente usa esse recurso? É bacana. A tecnologia, né? Todos somos a favor da tecnologia, primeiro de tudo. E ela, na questão da surdeza, ela tem ajudado muito. As centrais, existem algumas empresas que trabalham dessa maneira por videoconferência. E como você comentou, a vantagem é essa. Ter uma outra pessoa fluente, né? Um profissional lá do outro lado. De modo geral, como funciona? Você entra no site, né? A prefeitura tem o serviço dela, existem algumas empresas particulares também. Você entra no site, ou o surdo, no caso, ele abaixa o aplicativo, faz um cadastro e por esse aplicativo ele faz a ligação. Então, por exemplo, hoje em dia já é possível fazer ligações tanto particulares, como quando foi criado há algum tempo não era possível. Hoje ele pode pedir uma pizza e ele pode também, onde é mais usado, na área da saúde. Você pode ir para uma consulta, onde hoje o médico não sabe língua de sinais, ele pode usar o serviço por meio do aplicativo, fazer a intermediação ali por meio de videoconferência com o médico. Tendo a internet ali na hora, faz em tempo real a interpretação. Rony, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você olhasse para o nosso telespectador, deixasse o seu último recadinho aí, os seus contatos e fique à vontade. Queria agradecer o convite e por mais programas como esse para divulgar a todos, né? E por uma sociedade de verdade, verdadeiramente inclusiva. Qualquer coisa, contatos www.verboemmovimento.com, que é o site lá da escola onde a gente trabalha. E nós temos serviços voluntários, também palestras gratuitas para uma empresa, para uma escola, para levar essas informações adiante, que a gente sabe que é muito importante. Tem só a agradecer. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado a você de casa aí também, de casa do trabalho, do transporte público ou de qualquer lugar que você esteja. Muito obrigado pela paciência. Entre em contato com o Saiba Mais, envia o seu vídeo para o Quero Saber do Denardo pelo WhatsApp. Olha lá, 11, né? 93067 9711. Muito obrigado, espero você. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus